Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Chegamos à noite desta sexta-feira E junto ao Salmo 62 nós rezamos Penso em vós no meu leito de noite Nas vigílias suspiro por vós Para mim, foste sempre um socorro De vossas asas, a sombra eu exulto Minha alma se agarra em vós Com poder, vossa mão me sustenta Esta é uma certeza de fé Chegamos à noite E estamos guardados por Deus É Ele quem nos sustenta Que nos concede a força necessária A mão de Deus está conosco Pois é a segurança maior em todas as tribulações Iniciemos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues Nos braços da Virgem Maria Nesta sexta-feira Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar os trabalhos deste dia Ouçamos a palavra de Deus Leitura dos Atos dos Apóstolos Capítulo 8 Versículos de 34 a 40 O Eunuco disse a Filipe Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso Ele fala de si mesmo Ou se refere a algum outro Então Filipe começou a falar E partindo desta passagem da Escritura Anunciou-lhe o Evangelho de Jesus Eles prosseguiram o caminho E chegaram a um lugar onde havia água Então o Eunuco disse a Filipe Aqui temos água Quem impede que eu seja batizado? O Eunuco mandou parar o carro Os dois desceram para a água E Filipe batizou o Eunuco Quando saíram da água O Espírito do Senhor arrebatou Filipe O Eunuco não o viu mais E prosseguiu sua viagem Cheio de alegria Filipe foi parar em Azoto E passando adiante Anunciava o Evangelho A todas as cidades Até chegar à Cesareia Palavra do Senhor Graças a Deus A passagem da Escritura Que o Eunuco estava lendo Era o profeta Isaías O capítulo 53 Os versículos de 7 a 8 E o Eunuco queria saber De quem o profeta falava E assim Filipe pôde evangelizar o Eunuco Mostrando que lá no Antigo Testamento As profecias apontavam para Jesus E o servo sofredor Relatado por Isaías Era o próprio Jesus Que se entregou pela nossa salvação Assim Anunciado o Evangelho de Cristo O Eunuco quer se converter Quer ser batizado E começar uma vida como cristão Segundo o relato de Irineu Nós temos portanto O Eunuco como o primeiro cristão A evangelizar toda a Etiópia Uma vez que ele foi batizado por Filipe É interessante perceber que após o batismo O Eunuco foi embora cheio de alegria A alegria é um dos frutos do Espírito Santo Aquele que é batizado Está repleto deste Espírito Santo Começou uma vida nova E agora encontrou a verdadeira alegria Assim também Devemos em nossa caminhada de fé Buscar as alegrias Que vêm do Espírito Santo Façamos agora Ao final deste dia O nosso exame de consciência O Senhor disse Amarás o Senhor teu Deus De todo o coração De toda a tua alma E com toda a tua força Onde tenho buscado as verdadeiras alegrias Em Deus Ou nas coisas passageiras do mundo Quais pecados cometi hoje E que agora peço perdão E vos, ó Virgem Maria Dá-nos a bênção também Vê lá e por nós esta noite Boa noite, minha Mãe Nesta sexta-feira Nesta sexta-feira Unidos na mansidão do coração de Jesus E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa Mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu Ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria, ó Maria Purificai nosso corpo e santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite e fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia, dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti, te conserve e te abençoe nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina do Espírito Santo Abençoada a noite a você e sua família Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Boa noite, meu Jesus Boa noite, meu Jesus Boa noite, meu Jesus A CIDADE NO BRASIL